O Governador Provincial do IJ, José Carvalho de Rocha, pediu nesta segunda-feira aos novos administradores municipais maior responsabilidade na execução das obras do Plano Integrado da Intervenção nos Municípios ao intervir no ato de tomada de posse de novos diretores provinciais e administradores municipais. Precisamos de acompanhar, acompanhar de facto este programa e fazer com que todas aquelas ações que estão dependentes diretamente das administrações e aquelas que dependam diretamente do Governo da província possam ser executadas. Pediu igualmente aos novos administradores municipais para trabalharem arduamente. Nós somos obrigados, como se diz, a sermos bons pastores. E os bons pastores, como nós sabemos, são aqueles que estão no meio do povo. Tem que estar com o povo, tem que sentir os problemas do povo para que possamos então conduzir-los naquilo que são os nossos objetivos. Por sua vez, a nova administradora municipal do IJ, Sônia Arlete Domingos, apontou, entre outras prioridades, a melhoria do saneamento básico. Uma das nossas prioridades também vai ser dar continuidade ao processo de agorização da nossa cidade. Vamos querer ter um IJ mais verde e também vamos trabalhar no problema de circulação, sobretudo no interior dos nossos bairros. Enquanto a nova administradora da Damba, Angela Cruz, afirmou que vai dar continuidade às iniciativas do Programa de Combate à Pobreza, às obras do Plano Integrado da Intervenção nos Municípios, assim como à construção e reabilitação de escolas e centros de saúde. Durante a cerimônia que decorreu no Salão Nobre do Governo da província do IJ, foram impulsados 12 administradores municipais e 9 diretores provinciais.